O Sena Aberta Formação começou com... foi aberta uma seleção, né? Na verdade, o próprio processo de seleção já foi uma oficina, porque a gente queria que as pessoas que nunca tiveram experiência com teatro e que estavam concorrendo também à vaga, tivessem esse primeiro contato. Que é injusto você jogar uma pessoa dentro de um processo seletivo prático, né? Porque o teatro é prático, é na prática, tem que fazer. Sem a pessoa conhecer nada. Então, a gente proporcionava esse momento, era uma semana pra cada. Eram três dias de oficina, o quarto dia a gente fazia uma avaliação e o quinto dia a gente selecionava. Então, foram 72 inscritos. Desses 72 inscritos, ficaram 20. Dos 20, a gente selecionou os cinco que estão aí. E aí, nossa, é maravilhoso, porque nós somos muito carentes de formação aqui no estado, na capital e no estado. Temos uma faculdade, uma universidade, né? Agora, com curso de teatro, que antes era artes cênicas, mas voltado pra pedagogia, pra o ensino e tal. E agora temos um curso mesmo. Mas ainda assim, são poucas as pessoas que têm oportunidade de chegar lá. Então, faltam escolas técnicas, faltam cursos pra isso. E o Sena Aberta de Formação vem suprir essa necessidade, assim, que os atores têm. Tanto que o elenco que foi selecionado tem amadores, amadores iniciantes, né? Amadores, não, iniciantes. E atores já com bastante tempo de experiência. O processo colaborativo surge a partir dos exercícios, né? Porque a gente não tinha um roteiro preparado. O objetivo era criar junto com eles. Então, partimos de exercícios, de improvisação. E daí iam surgindo pequenas cenas que foram criando cenas maiores, saindo cenas maiores. E aí tem a dramaturga, que é Clotilde Tavares, que participava dos ensaios e pegava, a partir das cenas que eram propostas, ela pegava pequenos trechos e já trazia outras. Então, é um processo realmente, é um grande liquidificador, sabe? Tudo sendo misturado e vem Cláudia com a dança, ela propõe uma coreografia. E aí, dentro dessa coreografia, ele já coloca um trabalho de voz da Eliana. E aí já tem um conjunto, né? E aí Clotilde vem com o texto. Então, é fantástico, assim. João Marcelinho, que tá aqui do lado, costurando e construindo o cenário figurino, também assistiu os ensaios e já vinha propondo coisas. Os meninos traziam coisas de casa, figurino, e eles diziam, hum, essa capa é legal, então já... Então, o processo colaborativo é dessa forma, né? E pra um processo de formação é muito enriquecedor. Primeiro, porque você tem que estar aberto pra receber o que o outro tá te propondo, né? Porque o trabalho do ator é muito individual, mas é muito... depende muito do conjunto, né? Então, trabalhar dessa forma num processo de formação é enriquecedor demais. E daí foi surgindo a peça, o texto foi chegando, surgiu um pequeno núcleo que foi ampliado. Agora a gente já tá com a peça toda montada. A trilha sonora, que é de Luiz Gadelha, também, foi proposta inicialmente por um pequeno trecho que eles compuseram a partir de improvisações, e aí foi crescendo mais. Meninos aprenderam a tocar instrumentos que eles não tinham essa experiência. Instrumentos complexos, como uma pequena sanfoninha, o outro tocando percussão, flauta transversal. Então, foi um processo intenso, cansativo, porque tinha dias que eles chegavam aqui, sabe, as olheiras iguais às minhas agora. Mas, extremamente felizes, porque todo dia tá aprendendo uma coisa, todo dia, e é todo dia. Aí tem uma estrutura dessa, né, da Casa Ribeiro, com palco, com luz, experimentar a luz já num processo de montagem, nossa, é raríssimo pra gente que faz teatro, né, individualmente. É difícil demais ter todo esse equipamento à disposição. Então, eu acho que pra eles foi muito bom. Quero convidá-los pra assistir Os Perigos de Vitória, um espetáculo que estreia aqui na Casa Ribeiro, agora dia 6 de março e dia 17. Tem o apoio do governo do estado, através da Lei Câmara Cascudo e da COZERN. Então, venham 20 horas, os ingressos já estão na bilheteria, pelo 3211 7710. e aí o apoio do governo do estado,